Começar com as garotas ...o que as que estão estão indo? Só que eles vão para a minha alha, né? Estão indo para a minha conselha, agora E agora da minha alha senhora Que você está indo para a minha?" Não sei se vocês estão indo para a minhawaldoha Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.